São José do Rio Preto Olhando a cidade assim, de cima, notamos toda a sua beleza Se a conhecemos mais de perto, entendemos porque é considerada um dos melhores lugares do Brasil para se viver Rio Preto tem qualidade de vida, tranquilidade e segurança de interior Pujança das grandes capitais E um dos melhores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país A educação em Rio Preto é levada a sério São quase 40 mil alunos atendidos pela rede municipal com qualidade de ensino e respeito às nossas crianças Com mais de 450 mil habitantes, é o maior e mais importante município da região noroeste do estado de São Paulo Com vocação para negócios, a cidade é um dos principais centros de logística de transporte do país E também polo tecnológico, joalheiro e mobiliário de comércio e serviços São mais de 68 mil empresas e indústrias de pequeno, médio e grande porte O PIB municipal é superior a 10 bilhões e meio de reais Só shoppings são cinco Além de centros de compra no calçadão e em bairros Grifes nacionais e internacionais estão baseadas em Rio Preto A cidade também tem vocação para o agronegócio A Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem um ousado programa de segurança alimentar E o recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato é um orgulho dos rio pretenses Ele recebe todos os anos os mais diversos eventos, reunindo diferentes públicos Nossa gastronomia é de alto nível Pares e restaurantes têm para todos os paladares O lazer é diferenciado Pistas de caminhada e ciclovias fazem parte da paisagem urbana Uma vocação se destaca e é o orgulho dos rio pretenses A medicina na cidade é de excelência e recebe pacientes de todo o país O atendimento público de saúde também é referência Rio Preto produz e distribui água de qualidade Suficiente para atender uma população de até 600 mil habitantes A rede de distribuição tem quase 2 milhões de metros de extensão O município trata 100% do esgoto e já prepara o futuro Ampliando a estação de tratamento de esgoto A água é devolvida ao meio ambiente com 98% de pureza A recuperação do Rio Preto ilustra bem o comprometimento do município com o meio ambiente O rio antes poluído hoje tem muita vida correndo no seu leito E a cidade aderiu aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU Iniciativas de restauração, preservação e conservação são desenvolvidas todo o tempo Visando melhorar a qualidade de vida hoje para garantir o futuro das próximas gerações Futuro garantido pela educação de qualidade Faculdades de medicina são três A produção científica na área computa atualmente mais de 300 teses em andamento de mestrado, doutorado e pós-doc A rede hoteleira confirma a vocação para o turismo de negócios e eventos em Rio Preto O que há de melhor em hotelaria está presente na cidade A estrutura para eventos é diversificada O complexo da Swift é um exemplo disso Em um local tombado pelo patrimônio histórico foi projetado um moderno teatro Com salas de apoio e locais para atividades complementares Outro exemplo é o recém-inaugurado anfiteatro da FAMERP Com espaço para eventos simultâneos É muito fácil chegar a Rio Preto A cidade é servida por uma importante malha viária que inclui as melhores rodovias do Brasil E conta ainda com um importante aeroporto em processo de internacionalização Que recebe voos de todo o Brasil e das mais diversas companhias Ele é muito bem localizado Chega-se direto na cidade Isso tudo sem falar dos Rio Pretenses Uma gente calorosa Com aquele acolhimento característico do povo do interior Os eventos na cidade têm alto índice de sucesso São José do Rio Preto está pronta e de braços abertos para receber você Venha Venha